Olá, hoje na TV Atualidade nós falaremos com o professor Aldemiro Dantas, que está com a gente lá de Manaus. Nós vamos falar, o tema hoje é a audiência pública sobre terceirização, que mudou o entendimento majoritário do TST. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, eu agradeço a chance de estar aqui. Bom, professor, nós vamos formular algumas perguntas, ok? A primeira seria, o que foi essa audiência pública? Bem, o Supremo Tribunal Federal já vinha fazendo isso há algum tempo. O TST nunca havia feito. O que ele fez? No começo de outubro, dias 4 e 5 de outubro, se não me engano, o TST, com base numa alteração do seu regimento interno, convocou toda a sociedade para audiência pública sobre o assunto terceirização. Qual é a ideia? Quando houver um assunto polêmico, de grande relevância, que está repercutindo de modo forte na sociedade, o TST, como o Supremo, pode convocar essa audiência para que a sociedade compareça, cada um dê a sua ideia. Quer dizer, os diversos segmentos comparecem, advogados, empresas, sindicatos, cada um dá a sua opinião, até isso ajuda a debater com a sociedade, ajuda a formar uma convicção do TST, mas de acordo com o que a sociedade deseja. Basicamente foi isso. Ok. Nossa segunda pergunta, professor, é o seguinte, nós gostaríamos que o senhor definisse o que é terceirização e por que esse tema é tão polêmico? Bem, assim, já de modo rápido, a terceirização seria o seguinte, é quando uma empresa contrata uma outra para lhe fornecer trabalhadores que vão fazer certos serviços da atividade meio, nunca na atividade fim. Eu dou um exemplo. É que, aliás, é muito comum na prática, todo mundo vê, todos os dias, às vezes, nem se dá conta. Um banco, por exemplo, pode contratar e geralmente contrata uma empresa de limpeza e conservação para que essa empresa mande para lá os seus empregados e faça a limpeza do banco. Da mesma forma, o banco ou uma loja qualquer pode contratar uma empresa de segurança e essa empresa de segurança manda seus empregados lá para o banco, para a loja ou para quem contratou para fazer o serviço de segurança. Quer dizer, esse trabalhador terceirizado, ele é empregado da empresa de conservação, mas ele presta serviços lá no banco. Mas, repito, sempre na atividade meio, nunca na atividade fim. O banco não poderia, por exemplo, contratar um caixa terceirizado. Uma loja que trabalha com vendas não pode contratar um vendedor terceirizado. Por quê? Porque é na atividade fim. E por que esse tema é assim tão polêmico? Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, alguns estudos mostram que esse empregado terceirizado, esse trabalhador terceirizado, ele, às vezes, faz a mesma tarefa que o empregado contratado diretamente. Por exemplo, nada impede que o banco tenha empregados de limpeza, empregado do banco mesmo e, ao mesmo tempo, também, precisa de mais gente, pede da empresa terceirizada. O que vai acontecer? Esses dois trabalhadores vão estar fazendo o mesmo serviço. No meu exemplo, a limpeza. No entanto, o terceirizado, em regra, ganha cerca de metade, 50% do que o outro ganha. Quer dizer, então, surge o problema daí. As empresas, elas tendem a querer ampliar, aumentar os casos de terceirização. Por quê? Porque sai mais barato para elas. No entanto, os operadores do direito que se preocupam com essa questão, os sindicatos empregados também, eles estão contra essa ampliação. Por quê? Porque não faz sentido duas pessoas fazerem exatamente o mesmo serviço, mas uma receber menos do que a outra só por causa da forma de admissão. O que se entende é que isso viola o valor social do trabalho e isso viola a dignidade desse trabalhador que faz o mesmo que o outro, mas ganha mais. Quer dizer, foi uma luta histórica para acabar com essa história de duas pessoas fazem o mesmo trabalho e uma ganhar menos que a outra. Essa luta tem mais de 200 anos e, de repente, a terceirização traz todo esse passado de volta, isso que se tentou afastar. Só por essa breve explicação, você vê que o assunto gera bastante polêmica mesmo. Bom, professor, para finalizarmos, nós gostaríamos de saber qual era e qual é o entendimento do TST sobre a terceirização. Bem, o que me parece é que está o X da questão. Não faz muito tempo, ainda no mês de outubro, um grande jornal do Brasil publicou um editorial dizendo que o TST, com base nessa audiência pública, havia mudado o seu entendimento sobre a terceirização. Isso não é verdade. Muito pelo contrário, o TST reafirmou várias vezes o seu entendimento após essas audiências. Olha o que aconteceu. Lá pelo dia 11 de outubro, salvo engano, a sétima turma do TST, num acórdão, onde o relator foi o ministro Ives Gandra, disse que seria válida a terceirização numa atividade que sempre se entendeu como uma atividade de fim. Era uma empresa que telefonia o serviço de call center. Então, seria válida a terceirização. Foi com base nisso que o jornal disse que mudou a posição do TST. Acontece o seguinte, na realidade, em agosto de 2011, ou seja, antes da audiência, já havia uma decisão da mesma sétima turma, relatada pelo mesmo ministro Ives Gandra, que dizia exatamente isso. Então, não foi mudança, não houve novidade. A sétima turma já entendia dessa forma e continuou a entender dessa forma. Por outro lado, olha só, depois da audiência de conciliação, também, a partir do dia 11 de outubro, teve no dia 11 e teve no dia 19 de outubro, várias turmas do TST, eu cito a oitava turma, eu cito a primeira turma, a quarta turma, a própria sétima turma, todas essas turmas reafirmaram o entendimento diante das audiências. Ou seja, a terceirização não pode ser admitida na atividade meio, desculpa, na atividade fim. Ela só é permitida na atividade meio. E como consequência, inclusive isso é matéria já sumulada pelo TST, a súmula 331 diz assim, se houver terceirização na atividade fim, a terceirização é ilegal e o vínculo se forma com o tomador de serviços, e não mais com a empresa terceirizada. Então, na verdade, o que me parece é, essa posição, ela vem sendo reiteradamente reafirmada pela turma do TST. E mais, a subseção de dissídios individuais 1 do TST, que tem a função exatamente de acabar com essa divergência, uniformizar o entendimento, já várias vezes tem se manifestado, por maioria, não é unânime, mas é por maioria, nesse sentido, a terceirização não pode ser admitida na atividade fim, mas só na atividade meio. E se você me permite, para finalizar com a seguinte observação, eu acho até curioso, porque o ministro Ives Gandra, quando ele era da administração do TST, ele por várias vezes mencionou que os juízes e tribunais regionais deveriam observar o que ele chama de disciplina judiciária, ou seja, para evitar esse conflito de entendimentos que gera dúvida na população em geral, deveriam seguir o que pensa o TST. O que me parece curioso é que o órgão que dá a posição final do TST, que é a sessão de dissídios individuais, decida de uma forma e o próprio ministro não siga, ele na verdade decide diferente, com todo respeito pelo ministro, mas para mim isso é, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, era isso. Bom, professor Aldemiro, nós agradecemos os excelentes esclarecimentos do senhor sobre o tema e contamos com a participação do senhor muitas e muitas vezes aqui na TV Atualidades. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade e me coloco inclusive a disposição do amigo que com certeza já é participante assíduo do site da Atualidade do Direito, inclusive alguma dúvida que porventura haja, qualquer coisa, um debate, uma ideia diferente, a gente troca ideia, por favor, mande-me um e-mail que eu respondo com o maior prazer. Posso até demorar um pouquinho, mas respondo com certeza. Meu e-mail é ARDJ, A de Aldemiro, R de Rezende, D de Dantas, J de Júnior, ARDJ, arroba, uol.com.br. Amigos, foi um prazer. Amigos, foi um prazer.